Você tá na dúvida se você faz preenchimento labial? Vem comigo que eu te ajudo! Pra quem não me conhece, eu sou Angélica Lucena, biomédica esteta, e tô aqui pra ajudar você nessa dúvida de fazer ou não preenchimento labial. Eu venho trazer alguns motivos pra você avaliar se realmente você precisa do preenchimento labial. Então vamos lá! Você quando olha no espelho, você sente que seus lábios estão murchos, sem definição, ou até mesmo sente que eles estão ressecados? Se a sua resposta foi sim, lembra que o ácido hialurônico é indicação pra melhorar essas três queixas. O ácido hialurônico é uma molécula que promove extrema hidratação nos lábios. Então se ele está ressecado, a gente pode entrar com um preenchedor que vai só tratar a parte de desidratação, né, e vai hidratar. Ou a gente pode também colocar um produto que além de hidratação, ele dê volume. E o volume já ajuda nessa parte dos lábios estar murcho, né, sem volume. Agora se você olha no espelho e fala, não, meu problema é falta de definição. Eu não tenho o arco do cupido definido, eu não tenho o filtro definido. Isso a gente também pode corrigir com o ácido hialurônico. A gente pode estruturar, esculturar o lábio. E isso é feito também com o ácido hialurônico através de técnicas específicas pra definição. Quando você sorri, você sente que o seu lábio superior desaparece? É como se ele entrasse e sumisse ali naquela região? Pois é, isso também a gente pode corrigir com o preenchimento de ácido hialurônico. Então como que é feito? Através de duas picadinhas a gente entra com uma cânula volumizando toda essa região do lábio superior, colocando uma quantidade de produto que dê o volume. Geralmente eu indico 2ml em casos assim, tá? Mas é claro que eu preciso avaliar e ver o quanto que é essa força muscular na hora que você sorriu, o quanto que ele vai entrar. Daí a gente dá o volume nessa região e você sorrindo não vai ter mais o lábio sumindo. Agora se você é daquelas assim, Ah, eu queria tanto usar batom, mas eu não uso de jeito nenhum porque eu não tenho boca pra isso. Para, para que você tenha uma super indicação de preenchimento. Tem dois tipos de casos assim, então tem pessoas que nascem com a boca bem fininha, bem sem volume mesmo e não conseguem usar batom porque na hora que sorrir some tudo e a gente pode trabalhar, estruturar esse lábio pra conseguir dar um volume e você conseguir usar o batom. E tem o caso de pessoas de mais idade que vai perdendo volume, a boca vai murchando e aí não consegue mais ter definição, não consegue ver mais o lábio e na hora que se olha no espelho não vê boca suficiente pra passar o batom. Então nesse caso também precisa de preenchimento labial. Aí você pode me falar, Não, o meu problema não é esse. Eu uso batom, porém na hora que eu vejo o batom, eu tô descorrido aqui no cantinho da boca e não tem mais batom na minha boca, é como se escorresse. Isso acontece também por falta de volume. Então a gente precisa colocar preenchimento labial aí, preenchimento de ácido hialurônico nos seus lábios pra dar um volume e sustentar um pouco mais, principalmente na comissura labial. Tem pessoas que a comissura labial, o cantinho da boca vai entristecendo e o preenchimento labial ajuda também. E por fim, tem o caso de pessoas que falam assim, não, eu uso batom, eu não tenho problema de escorrer nada, eu sorrio, aparece meu lábio. Porém, quando eu olho no espelho, o lábio superior tá diferente do lábio inferior. Então eu queria o superior um pouquinho maior ou o inferior um pouquinho maior. A gente consegue também corrigir com o ácido hialurônico. A gente vai estruturando aos poucos até chegar no volume ideal. Claro que antes de eu fazer essa aplicação, eu vou tirar uma medida dos seus lábios pra ver a proporção. Vou te explicar nessa proporção qual que seria o ideal, se a sua boca tá dentro do ideal, pra depois a gente planejar a quantidade de produto e, enfim, fazer a aplicação. Então eu te dei aqui vários motivos pra você avaliar e ver se realmente você precisa de preenchimento labial. Mas mesmo assim, existem pessoas que não têm noção em questão de proporção de face e que mesmo os lábios estando na mesma proporção do superior pro inferior, mesmo não tendo acúmulo de batom, enfim, nenhum desses, pode ser que precise de preenchimento labial. E é por isso que a consulta é muito importante. Porque às vezes algo que vocês não veem, através das medidas e das proporções faciais, eu consigo mostrar pra você o quão importante vai ser você trabalhar com preenchimento nessa região. Eu espero que você tenha gostado. deixe as suas dúvidas que em breve eu volto com mais vídeos.